Música Na manhã deste domingo dia 13, um grave acidente por pouco não se transformou em uma tragédia. A carreta de iniciais HZL7103, licença de Santo Antônio de Jesus, que estava sendo conduzida pelo motorista Cândido Santos, acabou tombando exatamente no entroncamento da cidade de Conceição da Feira. O motorista falou a nossa equipe de reportagem como tudo aconteceu. Quando estampou em cima, eu fiquei com medo de segurar a carreta. Quando eu segurei a carreta, a carreta do freio não segurou. Ela fez o L. Fez o L ou de X, não tem mais jeito. Ela já escorregou tomando. Toda a carga acabou sendo saqueada por parte dos moradores daquela localidade. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para fazer a realização dos procedimentos legais e controlar o trânsito que foi interditado nas duas vias. Esta é mais uma matéria que você confere também aqui em nosso site lider87fm.com.br, sempre na cola da notícia. Música 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 Música